Os que se foram deixam um pouco deles em nós, para sempre, deixam seus sorrisos e é engraçado, eles levam um pouco dos nossos, deixam suas lágrimas e nos fazem enxugar as nossas, deixam suas gargalhadas ecoadas em cantos vazios e levam um pouco das nossas, já não tão altas, pelo menos na intensidade dos sentidos, e lhes deixam seus afazeres quietos, não terminados, dentro do nosso cotidiano. O cheiro da camisa do time, a argola de ouro portuguesa, a caixinha amarela de remédio, o nescafé forte em cima do criado mudo, o vestido azul de cambraia para a festa de 15 anos, a festa do calafate nos bater longe, a palavra lésio com outro sentido, o mingau das nove no fogão, o sonho de ser polícia, a faculdade de pedagogia esquecida, o passeio com o neto, do Guamá até São Brás, e ficamos com suas ausências em nossas vidas, seguimos com elas e sem eles. Os que nos deixam, deixam a certeza do efêmero e também deixam a certeza de que as folhas, elas são belas, mesmo caídas no chão, indicando a chegada do outono. A chegada do outono, poesia em tempos de pandemia de Cláudio Rendeiro, as ribeirinhas e outras margens.